Tá vendo aquele pontinho brilhante No céu, ali, além do horizonte Eu acho que é uma estrela cadente Passando só pra iluminar a gente Enquanto eu te vejo aqui deitado Olhando pra esse céu estrelado Eu penso como seria lá na frente Na vida e eu, velhinho, do teu lado Fechei meus olhos e pedi assim baixinho Pra ela realizar só alguns pedidos Queria uma casinha pra gente viver Com uma vista linda de frente ir pro mar Enquanto nossos filhos davam pra você Todas as conchinhas que pegamos lá Queria uma casinha pra gente viver Com uma vista linda de frente ir pro mar Enquanto nossos filhos davam pra você Todas as conchinhas que pegamos lá Quero todo domingo um sofazinho de leve Um balde de pipoca e Netflix vendo série Juninho tá dormindo, Maitê tá no iPad E a gente coladinha assistindo Deu walking dead E assim a vida segue O tempo conserve O amor supere Toda briga seja breve E que ninguém consiga Separar nós dois Que a previsão do tempo seja chuva de arroz Tá vendo aquele pontinho brilhante No céu ali além do horizonte Eu acho que é uma estrela cadente Passando só pra iluminar a gente Enquanto eu te vejo aqui deitado Olhando pra esse céu estrelado Eu penso como seria lá na frente Na vida e eu velhinho do teu lado Eu fechei meus olhos e pedi assim baixinho Pra ela realizar só alguns pedidos Queria uma casinha pra gente viver Com uma vista linda de frente ir pro mar Enquanto nossos filhos davam pra você Todas as colchinhas que pegamos lá Queria uma casinha pra gente viver Com uma vista linda de frente ir pro mar Enquanto nossos filhos davam pra você Todas as colchinhas que pegamos lá Mudass, mudanças que pegamos lá Mudанные de frente ir pro mar Obrigado.